Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer mais um videozão de Free Fire, galerinha. E a polêmica do dia, hoje dia, deixa eu ver aqui qual é o dia certinho, dia 14 de outubro, a polêmica do dia é a separação dos emuladores dos mobiles, né? Enfim, chegou, chegou, a galera já tinha anunciado que ia acontecer isso, o GB já tinha falado e muita gente está falando asneira. Uns estão falando, ah, mas se tiver um mobile no squad, vai dar de jogar, se não tiver, não sei o que, mano, eu vou fazer aqui o teste para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou com o meu emulador aqui aberto, nessa conta que é uma conta secundária minha que eu tenho, né? E eu vou estar entrando nela aqui na partida ranqueada, vamos fazer aqui a ranqueada aqui, ó, que está baixinho, está ouro 1. Quando você entra no emulador, na ranqueada, na solo, primeiro deixa eu falar outra coisa. Eu já ouvi falarem o seguinte, que se o ID terminar com 0, você pode jogar no mobile ou pode jogar no emulador, uma coisa assim. Mas se você pegar a mesma conta que você joga no emulador e logar no celular, você vai ver que no celular vai entrar mais rápido. E é isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Vamos lá, essa conta aqui, o ID dela, vou abrir aqui o perfil dela, o ID dela termina com 2, tem nada a ver com 0, certo? Então vamos lá, vamos entrar aqui, ó, ranqueada, vou clicar para começar. E olha lá, olha o tempo de espera, mano, 1 minuto e 54, estimativa, tá? E aí aqui, velho, ela vai ficar um tempão, por quê? Porque tem poucos emuladores jogando, embora muita gente tenha falado Ah, mas tem muito emulador, não sei o que, emulador é maior do que os... Não é, mano, não é, nunca, nunca vai ser, porque o jogo Free Fire, ele atingiu um público que não tem computador, que tem celular. Então a maioria é mobile, tá? Então, ou seja, nesse horário, pela parte da manhã que eu estou gravando esse vídeo, amanhã, meia tarde ainda, Tem pouco emulador jogando, e sem contar que a maioria dos emuladores jogam o quê? 4x4, CS ranqueada, sala personalizada, quem joga mais ranqueada são, ó, os mobiles, certo? Então, você pode ver, ó, que está demorando, aí você vai falar, ah, não, mas é porque você está solo, beleza, vamos colocar aqui do aleatório, beleza? Não vou chamar ninguém, vou entrar aqui, ó, do aleatório, no emulador. E não é só no Bluestacks, não é, mano, qualquer emulador está dando isso. Agora já diminuiu o tempo, está vendo ali, 3 segundos? Mas mesmo assim, ainda vai demorar, isso porque eu coloquei aleatório, né? Então pode ser que caia um mobile e entre um pouquinho mais rápido, mas mesmo assim ainda vai demorar. Agora, cara, deixa eu cancelar, voltar para a sola aqui, e agora eu estou aqui, ó, meu celular está aqui, isso aqui é o espelhamento, deixa eu minimizar aqui, ó, isso aqui é o espelhamento do meu celular, tá? Eu estou usando a Power Mirror, tá? Ó, vou mostrar para vocês que é o espelhamento, ó, iniciei, vou deixar minha tela bem aqui, deixa eu ver se está saindo aqui minha câmera aqui certinho, vou até aumentar aí um pouco mais aqui a câmera, está aqui, ó, meu celular, tá? Estou gravando pelo OBS, e aqui está ele espelhado, certo? Vou fechar aqui, ó, fechei, 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 é a mesma conta, vou abrir aqui, tá? Aqui, ó, você vai ver que é a mesma conta, está vendo aí, ó, TFS fixa, tá? Mesma continha, final 2, certo? Agora vou fechar aqui e vou iniciar aqui a ranqueada no mobile, para você ver a diferença, se liga, iniciei. Tempo de estimativa de espera, 21 segundos, mano, já diminuiu, antes estava 1 minuto e 53, certo? Na ranqueada, e está aqui, ó, é a mesma conta, só que tem um detalhe, que ela vai demorar ainda, deixa eu ver aqui se ela, op, vai fechar aqui, deixa eu ver se ela fechou aqui, né, ó, sua conta foi usada em outro dispositivo, beleza, então agora deixa eu fechar aqui, certo? Vou minimizar, ó, já saiu, já desloguei daqui do emulador, estou só no celular, agora vamos começar. Vamos ver quanto tempo vai demorar para entrar na ranqueada, ali ficou mais de 1 minuto, enquanto eu fiquei falando, ficou mais de 1 minuto ela tentando ir, né, está aqui, ó, você vê que é a mesma conta que está aqui comigo, aqui no meu celular, só estou espelhando ela para você ver, cara, entendeu? Então o emulador está demorando mais, talvez vai demorar porque é o horário, né, esse horário quase não tem ninguém jogando ranqueada, dá mais solo, mas você vai ver que já vai entrar. Ó, o tempo estimativo já diminuiu, né, era 1 minuto e pouco que tinha lá no emulador e agora aqui, ó, tá, é a mesma conta. Pronto, foi. E aí? Então não tem essa, ah, cria uma conta no mobile, não, mano, você pode usar a sua mesma conta, você que é emulador e não está conseguindo entrar, usa a sua conta no celular, mano, só entrar no mobile e vai estar rodando. Olha só, vou virar assim para vocês verem aqui, aqui é a mesma conta, ó, tá, ó, tira, ó, mesma conta, velho, tá, 100% funcionando. Deixa ele começar que eu vou quitar da partida, não tem problema em perder ponto nessa conta, vou deixar assim ainda aqui do meu lado para vocês verem. Então, cara, simplesmente é emulador. Aí o cara fala assim, ah, mas se eu estiver no emulador, no celular, eu entro no celular e abrir o emulador aqui e entrar na partida, será que vai? Tá aqui, ó, emulador aqui, isso, é, e aqui é a tela do meu celular, ó, meu celular aqui, ó, o que que acontece, mano? Você não entra, velho, aqui, ó, aqui no emulador, ó, não dá mais aquele negócio desconectado aqui do celular para entrar lá. Agora, se eu tentar entrar numa clássica aqui no emulador, ó, o que que vai dar, ó, você está no jogo. Então, separou, velho, não tem essa, não tem como você burlar, tá? Então, ó, tô aqui na tela, mesma conta, mas eu tô aqui na partida, ó, ó, vou pular, ó. Pulei, viu, tô na partida. Não dá, então, antes dava, né, antes você entrava no celular, caiu a internet do celular, você corria aqui pro emulador e logava, certo? Vamos tentar fazer isso, então. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos fechar aqui, ó, vou fechar os dois aqui que estavam abertos. Tô aqui, deixa eu só jogar o meu personagem aqui pra um lugar onde não tem ninguém. Deixa eu só pôr ele aqui num lugar onde não vai ter ninguém pra eu fazer o negócio aqui, ó. Eu vou quitar aqui, tentar não, vou fechar o Free Fire no celular e vou abrir ali pra você ver. Não tem como, mano. Então, essa separação, cara, foi muito top na questão de ranqueada. Mano, tá vindo um cara ali ainda, ó. Tá caindo um cara aqui, não achei nenhuma arma. Putz, grila. Meu Deus, o cara caiu ali numa casa. Eu errei o caminho, tomei. O cara caiu em cima. E eu tô sem arma. Ih, vai me matar. Será que ele tá sem arma também, velho? Tá sem arma. Na casa não tinha arma nenhuma, velho. Bora embora. Deixa ele pra lá. Opa. Ele deu um soco ali. Tomara que tenha alguma arma aqui embaixo, senão já era, hein, ó. Então não vai dar de eu fazer o que eu tô querendo fazer, mano. Eu quero, eu quero, estando jogando aqui na partida, eu vou fechar o Free Fire aqui e vou abrir no emulador. Você vai ver que não dá, mano. Não tem arma. Caraca, meu bom. Eita. Essa tá boa, hein. Aqui, acho que agora aqui tem uma arma. Hum, maravilha. Agora vem, doidão. Vou voltar lá pra aquela casa. Se ele inventar de ir naquela casa, ele vai tomar só o famoso aqui do Obel Vector. Bora lá. Meu celular, cara, eu deixei tudo no suave. Eu tava testando aqui, ver se ele melhorava, mas eu não vi diferença nenhuma, mano. Meu celular não é tão fraco, então eu não vi diferença, cara. Já vou pegar esse upador aqui. Vamos subir aqui. Vamos esperar aquele doido vinho. Se ele resolver vinho, ele vai rodar. Beleza. Prontinho. Então o que que eu vou fazer agora, cara? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar aqui, ó. Ó. Puxei. Fechei o Free Fire, certo? Fechei no celular, não tá mais logado. Agora eu vou fazer o seguinte, vou entrar aqui, ó. Vou entrar até no Free Fire normal, não vou nem no Free Fire Max. Porque talvez a pessoa vai falar assim, ah, mas é porque você tá no Free Fire Max. Não, mano, não tem nada a ver, velho. Simplesmente já era. Não tem mais dessa, entendeu? Vamos lá. Na ranqueada, pelo menos, não vai dar mais pra jogar. Agora, se eu for mobile e entrar em um squad que tem emulador, eu vou cair contra emuladores. Tá? Vou cair contra mistos. Deixa eu sair aqui, deixa eu entrar na mesma conta. Era a TFS fixa. Aqui, ó, fixa 2020. Vamos lá. Ó. Não vai dar reconectando. Antes dava. Agora, ó, o que que vai dar, ó. Eu entro pro lobby. Tá vendo? Entrei pro lobby. Não fui pra... Agora, se eu for aqui no... E olha que eu fechei o jogo aqui, hein. Ó, tá fechado aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Tá fechado. Agora, eu vou abrir o mesmo jogo aqui, ó. No mobile. Aqui, ó, Free Fire. Agora, eu vou abrir aqui no mobile pra você ver, ó. Você viu? Entrei na mesma conta. Não vai, velho. Não vai. É o fim, mano. Acabou. Deixa like aí se você gostou dessa informação. Ou se você não gostou, também comenta aí embaixo. Ó. No celular deu reconectando. No celular eu consigo voltar pra partida. Porque eu iniciei ela no mobile. Mas no emulador não dá. Então, ó. A conta foi registrada em outro dispositivo aqui no emulador. Mas, só consigo logar de volta aqui no mobile. E aí, cara? O que que vocês acharam dessa novidade, mano? Deixa eu pôr meu boneco aqui no cantinho aqui. Opa, ali não. Ali eu pego o tiro. O que que vocês acharam? Foi bom? Não foi? Bem. Então é isso, cara. O vídeo é esse. Era pra mostrar pra vocês que realmente houve a separação. E não dá. Se você entrar no celular, agora o problema vai ser o mobilador, né, mano? Porque o mobilador, o que que o cara faz? Mete um OTG aqui no celular. Gruda um teclado e mouse. E joga como se fosse um PC no celular. Esse mobilador ainda tá funcionando. Tá? Esse ainda tá. Mas acho que pouco, pouco tempo. Logo, logo a Garena vai tirar também. Beleza? Comenta aí o que que você achou. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo aí pra galera que tá incrédula aí. Que tá achando que não foi. Que é algum erro. Compartilha esse vídeo também, beleza? Eu vou ficando por aí. Eu sou Moçada, pois espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos com Deus e eu, ó, fui!